Você saberia dizer em francês as atividades que você faz de lazer? Ah, é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Bom, eu sou a Lígia, sou professora de francês e antes de começar eu quero te fazer um convite para você participar da minha aula ao vivo de como aprender o francês já 5 de dezembro às 20 horas. Clique no link aqui junto deste vídeo para participar dessa aula que vai ser incrível. Bom, então vamos lá como falar das suas atividades de lazer em francês. Bom, assistir televisão, em francês ficaria assim. Por exemplo, eu assisto à televisão com o meu namorado, o meu companheiro, no final de semana. Je regarde l'atelier, avec mon copain le week-end. Je regarde l'atelier. D'accord? E passear com o cachorro em francês. Promener le chien. Promener le chien. Eu passeio com o meu cachorro todas as manhãs. E ler? Você gosta de ler quando tem um tempinho livre? Ler em francês é E escutar música, né? Aposto que a maioria das pessoas gostam de escutar uma música quando tem um tempo livre. Então, em francês fica assim. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Ah, eu escuto música quando eu tenho um tempo livre. J'écoute de la musique quand j'ai du temps libre. Ah, j'aime le samba. D'accord? Agora você já sabe falar em francês algumas das atividades que você faz quando tem um tempo livre. E eu quero te ver dia 5 de dezembro, às 20 horas, na minha aula ao vivo de francês. Un super merci e au revoir! Tchau, 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 tchau.